Você já foi conhecer a Salivari, que eu indico aqui no programa, já há meses? Pois se não conhece, vá conhecer. A Salivari trabalha com pratos prontos, congelados, tá? Pratos, assim, super saborosos, com alto valor nutricional e um cardápio incrível. Gente, os pratos da Salivari, eles já vêm com acompanhamento, eles vêm prontinhos, são super práticos, porque a gente só coloca oito minutinhos no micro-ondas e toda semana a Salivari se reinventa, criando pratos novos. Essa semana eu experimentei o frango xadrez e fiquei encantada, adorei. E entraram muitos outros pratos novos no cardápio da Salivari. Então vá conhecer a Salivari, que tem um preço muito pra lá de justo e também uma comidinha super gostosa, escolha o seu cardápio que você quer montar e a Salivari entrega na porta da sua casa.